Agora o seguinte, o Messi não cantou o hino da Argentina? Por quê? Messi desabafou na entrevista para o canal TYC Sports ao ser questionado sobre a falta de títulos com a seleção. Quando começaram essas críticas, passei a não cantar o hino de propósito, afirmou. O argentino disse ainda que o que mais irrita são as pessoas que dizem que ele joga sem amor a camisa. Somos os primeiros a querer ganhar e festejar, rebateu o Messi. Somos os primeiros que queremos ganhar, que queremos levantar na Copa e queremos festejar. Está explicado? Eu acho que não, primeiro, porque quem critica tem razão. O Messi no Mundial e também aqui na Copa América, na hora que precisou ele não resolveu. Pipocou. Não é que pipocou, ele não é um jogador disso, mas ele não resolveu o problema da Argentina. E o país, a nação, a pátria dele não tem nada com isso. Mesmo que tenha o crítico de jornalismo, ele tem que continuar respeitando o país. Eu acho que isso aí ele não podia fazer, não.